Música O produto do teu verão está na Tudo de Boa. Música A proprietária da agência lotérica credenciada da Caixa foi alvo de assaltantes no início da tarde desta sexta-feira, 9 de dezembro. Segundo informações, dois homens em uma moto Titã Vermelha abordaram a vítima em um segurança que a acompanhava, rendendo-os com uma arma, quando ela estava próximo da agência bancária com um malote. Os assaltantes ameaçaram o segurança que não pôde reagir e acabaram levando o malote da vítima. Eles em seguida fugiram pela rua Felicíssimo de Alfonsim em direção ao balneário. A brigada militar foi acionada e rapidamente foi atrás dos suspeitos. Uma viatura da Polícia Civil também auxiliou nas buscas, mas até o fechamento desta edição ninguém havia sido preso. Os policiais seguem efetuando buscas aos suspeitos que podem ter envolvimento com outros assaltos na cidade. Música Música Música